Olá a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Erika e esse é o canal Elo dos Sonhos Tarô. Vamos agora a leitura atemporal para amor, para o signo de aquário. Pessoal, leitura geral, várias energias, várias pessoas, não vai ressoar, não vai bater com todos. Fiquem somente com o que fizer sentido na vida de vocês. Vejam as leituras dos signos fortes do seu mapa. Vejam também na playlist do canal as leituras anteriores para o signo de vocês, porque pode ter uma mensagem lá. Se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilhem para que mais pessoas recebam as mensagens. Siga o canal do Instagram, no Instagram, Elo dos Sonhos Tarô. E na descrição do vídeo tem o contato do WhatsApp para quem desejar fazer leitura particular. Aquário e o amor. Muito bem. A sorte está do seu lado, um resultado positivo para todos é previsto. Então aqui, algo que depende aí de uma resolução, enfim, vai ter um resultado, um resultado positivo. Aqui fala muito de ter sorte, quer dizer, as coisas vão dar certo. Tenha fé, confia. Criança interior. Criança interior. Aqui fala muito de acolhimento, né? De cura. De procurar, curar padrões, crenças. De acolhimento mesmo. De acolher o seu, a sua criança interior. Né? Os seus medos, os seus anseios. A manifestação, a manifestação, algo aí que vai manifestar na vida de vocês. Algo que vai se co-criar, manifestar. Vamos lá, aquário e o amor. A manifestação, ou vocês manifestando algo, né? Aí na vida de vocês. O amor para aquário. Dois de espadas, uma decisão. Talvez vocês estejam protelando, né? Indecisos, indecisas aí. Mas vocês têm que tomar uma decisão. Que é esse resultado, né? Do que vocês decidirem. Três de copas, celebração, comemoração. Você celebra alguma coisa aqui, hein? Deve ser esse resultado positivo. Dois de paus. Que fala de não ficar parado, tá? De tomar uma atitude, de agir, de determinação, de fazer, tá? Que é o paus, o alimento paus fala de movimento. Então aqui vocês têm que decidir fazer. Decidir agir. É movimento. Sete de espadas. Já fizeram muita coisa, né? Errada. Só que assim, isso já foi, tá? Agora tá na hora de seguir em frente. De continuar. O que fizeram de errado, fizeram. Agora não tem mais o que fazer, né? Rei de espadas. Que fala de... Ração, né? De pensar, mas concretizar, tá? Colocar os planos em prática. Fala muito de... De... Falar. De se comunicar. De comunicação. Seis de paus. Vitória, ó. Aqui, eu não sei, não tem como saber. Mas a leitura inteira tá falando de algo positivo que acontece, algo que se resolve, uma resolução, um resultado que vai ser tão positivo que vai trazer vitória pra vocês. E reconhecimento, porque tem comemoração aqui, gente, da vitória. Aquário e o amor. Três de ouros. Que fala da oportunidade de crescimento, tá? De crescer. E aqui, o três de ouro sempre fala de grupo, né? De várias mãos. Então, aqui de ajuda, de equipe, de grupo. Não sei se são família. Se é a família, se são amigos. O alquimista. Um. É quando começa. É quando inicia. Algo, porque é a manifestação, tá? O alquimista é o mago. É quem manifesta, cocria. Então, algo vai se manifestar na sua vida, sim. Tá? Tem um resultado, uma resolução. E é positiva, favorável, que vai te trazer vitória. Aquário e o amor. Rei de ouros. Aqui fala de estabilidade, tá? De segurança, de estrutura. Aquário. Eu não sei do que que fala. Porque, assim, a gente tá fazendo leitura pro amor, mas eu não sei realmente qual é a situação. Quatro de espadas. Enfim, você consegue descansar. Descanso. Acolhimento. Refazimento. Não sei o que que tá acontecendo, o que aconteceu na sua vida, mas aqui, ó, é vitória. O resultado positivo. E vocês comemorando. Rei de paus. Atitude. Talvez aqui, a situação envolva outras pessoas. Gente, três reis. Mas podem ser mulheres, homens, enfim. A gente tá falando de energias. Fala de atitude. De fazer, de manifestar. A manifestação. Gente, algo vai manifestar na vida de vocês. Aqui é o página de paus, ó. Garra, coragem. E quatro de paus. Estrutura. Celebrando uma conquista. Celebração, celebração. Celebrando uma conquista. E o quatro de paus fala de casamento, tá? De estrutura. Cinco de ouros. Aqui fala de... Da falta de se sentir sozinho, sozinho. Gente, isso fica pra trás. Porque aqui, vocês... Não sei a situação. Mas vocês saem vitoriosos. Tem um resultado positivo. Tem uma resolução. Tem a vitória. Tem a comemoração de algo que vai fazer vocês crescerem. Se estruturar. É que fala de estrutura. É a manifestação de algo muito concreto aqui na vida de vocês. Algo que te dá estrutura, sim. Parece até que tá aceso mesmo aqui, né? Repito. Quatro de paus. Pode falar de casamento. De amigos. Aqui vocês celebram uma conquista. Tem muita celebração aqui. Aquário e o amor. Ó. A solução. A resolução. Aquário. Os ratos. Muito desgaste. Muito cansaço. Não sei o que tá acontecendo aí antes. Ó. O trevo. Os obstáculos. Que houve, né? E a chave de novo. A solução pra todos esses problemas aqui, hein? A solução de todos os problemas. A serpente. As flores. Aqui fala da sua renovação. Da sua transformação. Vocês trocando de pele aqui mesmo. Se transformando. Coisas boas que chegam na vida de vocês, ó. O problema passa. É passageiro. O problema se resolve. E aqui o sol surgindo. É a solução de algo aqui. Aquário. É muito... É muito... É... Direta a mensagem. Ó. Os pássaros. Comunicação. Conversas. Eita. As alianças. E as estrelas. Aqui a gente pode estar falando realmente de um casamento mesmo, tá? Uma união. E a foice. A transformação. Eita. A montanha. Aqui fala de vencer, né? Um desafio. Gente, aquário. Não sei que problema houve. Ou está havendo. Mas é que vocês manifestam aqui. Algo que te traz a vitória. Ou a vitória manifesta algo aqui na vida de vocês. E é algo grandioso. Porque vem trazer uma estrutura pra vocês. Aqui a gente tá falando de pessoas, assim... De família, né? De casamento. Enfim. Tá muito misturado com a questão material também, tá? É vitória pra todo mundo, na verdade, aqui. Aquário. Eu espero que faça muito sentido na vida de vocês. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem. Gratidão!